Nós ganhando eleição no primeiro turno, nós teremos uma composição de força que já é ampla na aliança que foi costurada pelo presidente Lula, pelo partido dos trabalhadores e os aliados. Eu não acho que seria salutar que nós tivéssemos que ter um segundo turno para ampliar essas alianças para setores que provavelmente iam querer negociar outros tipos de apoio, especialmente o chamado bloco do centrão. Então, ganhar as eleições no primeiro turno é também, deste ponto de vista, o povo brasileiro dizer esta é a aliança que foi feita, esta é a base do governo, este é o programa que nós elegemos com os quais a gente quer que o Lula faça mudança. Então, também nessa perspectiva, é importante a vitória no primeiro turno. A gente não dá ao centrão a oportunidade de fazer depois uma negociação que, em geral, não são negociações nada republicanas. Eu sei disso porque estão no Congresso. Não, só que elas são tudo, menos republicanas. Menos republicanas. Então, acho que eles também... Inclusive, o país tem acompanhado a vergonha que é o centrão. E eles estão de olho em quem ganhar as eleições. Exatamente. Então, eu concordo totalmente contigo. Acho que você falou uma coisa certíssima. É ganhar agora no primeiro turno, é derrotar o centrão. Quer derrotar o centrão? Vamos ganhar no primeiro turno.